Eita, se arrumar, que desgraça, eita, se arrumar, eu vou pegar minha faca, peraí se arrumar, o Almir falou que possui tomar um amarreiro, tá esperando lá no baile, eu falei que não, eu não gosto dessas coisas, mas o senhor gosta, né? Tu é doido, Roberto, o Almir não é nem jeito, o que foi? Eu bebi mais ele ontem, 16 litros de velho barreiro, cada um, ele não tá de ressaca, não, tá esperando o senhor lá, porque eu tô aqui me tremendo, ó, minhas unhas, dessa ressaca que eu peguei ontem, minhas unhas caiu tudinho, o cabelo tá caindo aos poucos, eu não sei nem se eu vou escapar, e mais o Almir eu não bebo mais nunca, ele não tem limite não, o senhor quer um chá de quebra mole pro senhor? Hoje eu quero só silêncio, tu longe de mim e água gelada, só Ixi Maria, nem um cházinho mastruz não vai querer não, dormiu Se arrumar, olhei tudo aí, deixei ninguém mexer, viu? Então ficou no grale No grale, tá no grale Ah, então Tá de boa E agora o, né, o pagamento, o quê? Que eu fiquei o dia todinho, o senhor me deu só duas mangas pra eu ficar olhando aqui Só te dei duas mangas, Roberto É Rapaz, a ingratidão, ela envenena a alma de uma pessoa de uma forma que não se explica, igualmente você é ingrato, Roberto Eu lhe dei duas mangas, do pé de manga que meu avô plantou Meu avô até evangélico era Ô Me devolve minhas mangas, eu vou te pagar o dinheiro, não é o dinheiro que você quer Você não quer dinheiro, eu vou te pagar Se arrumar só eu desculpa, senhor É porque, às vezes, né, gente Vindo um, me desculpa, senhor Só pode ficar aqui, seu carro aí, pra você dar o dinheiro não, tá bom? Não, vou lhe pagar o dinheiro, me der minhas mangas Não, errar com mim Hein, Roberto Hum? Que foi, senhor Tu dormiu aí? Foi Claudio, não deixou eu entrar, não Que vocês fizeram aquele vídeo lá Do baby doll lá E ela achou que era eu que tinha pegado mulher Essa, Claudio, é malvada contigo, não é? Vocês acabaram com minha vida Larga ela Não, eu amo minha querida esposa, não posso largar ela Mas ela não te ama, não, que ele gostou do pão dormir sereno Por causa de vocês fizeram aquele vídeo lá Dizendo que eu tava com outra mulher Ei Vocês me enganaram Já dizia Bruno e Marroni A dor de um amor é só um outro amor que cura Ele dizia isso? Dizia, ele disse que É Iolanda tá lá no bar Sozinha na mesa Quem? Iolanda Hum? Aquela do oi verde que tu gosta Não, Claudio, já tô entrando já A gente bora daqui A gente bora Já vou entrar, Claudio Não, entra não, entra não Que louco Ei, a Iolanda Eu já vi ele várias vezes ali De noite Lodizônio Tá, doce não Morro de medo Hum Eu não tenho medo Não, mas a Maria falou que a última vez que você viu Fui lá na Laranjada Atrás do Roberto pra lá, foi? Vi um lá Mas ele aparece sempre aqui, ó Aí estúdio eu vi o bichão Bebendo água dos cocos Dos cocos que eu plantei Peguei as pingadas aqui Tá Tira pra mim de lá O bicho só virou assim tipo um fogo A bala atrevissou Rapaz, aí tu acredita que depois desse dia pra cá Eu só ouço as gargalhadas lá pro rumo do mato Rindo Que diacho é, Roberto? Eu tô com medo, seu irmão Me larga, rapaz Medo de quê? Dos ovos homens Não precisa ter medo, né? Ele só fica sorrindo no rumo do mato lá Toda noite Mas ele não tem coragem de vir aqui não Que ele sabe que eu tenho Nem nada, nem nada Ele tem uma pro fora aí Mas você sai e me deixa sozinho aqui E aí como é que eu vou fazer? Ah, isso aí é o problema Ah, te viram? Não sou teu pai não, Roberto Só tem esse gatinho aí Que é mais medroso que eu Gatinho, seu irmão Esse gato aí já foi matar dois Ele tem duas mortes nas costas Deixa eu ficar aqui, mano Não, sai daqui Sai daqui Aí, Roberto Toda vez que eu Quero vender esses bodes Eu vendo todo Mas eu não vendo Aquele branco ali, ó Esse branco ali, do pelão? Não vendo ele, Roberto Por que, seu irmão? Porque Eu até me emociono Quando eu lembro Mas Eu não tinha cavalo Não tinha dinheiro pra comprar um cavalo Só tinha esse bode Que foi até uma herança Que meu avô deixou pra mim Aham E aí eu entrava nas corridas de cavalo Aí pra ganhar dinheiro E ganhava E ganhava Daqueles cavalos que treinavam aí Com proteína, com tudo E esse bode aí Com eu em cima Ganhamos As corridas tudo Da cidade Só eu Em riba daquele bode Ele sem treino nenhum Ganhava dos cavalos Tudinho Nós dávamos, sabe o que? Era dez voltas na pista Nós dávamos dez Os cabos estavam terminando De fazer a metade da primeira volta Que maria, seu irmão Isso é um bode a jato, né? É, esse bode aí é ligeiro Ligeiro, né? Hein, Roberto? Hum? Toma de conta desses bodes Ó, esse aqui Botou a cabeça aqui, ó Tu tá com medo desses bodes? É psicopata Esse bode É não É mansinho Deixa eu ver Trisca nele, trisca Tu tem medo de bode? Ih, ele vai me morder Morde não, rapaz Viu, mansinho Mansinho Oi, seu irmão Ó aí, seu irmão Não tá no prumo, não Ei, Messia Ei, Messia Vem aqui Rapaz, mas tu não tem jeito, não O que é? Tu não tem jeito, Messia Ele vem arrumando O que que você quer de minha parede? A parede torta Não tá no prumo, não Aí, ó Como é que tu faz a casa desse jeito? Eu entendi quando tu entende de obra Roberto Ei, vamos ligar pra prefeitura Vamos denunciar na prefeitura Pra ele demolir Eles vão demolir aqui Não Vai demolir Vamos derrubar essa parede aqui agora Roberto Tá torta, amor Seu parede é torta dessa Prefeitura Uma obra irregular Vou derrubar essa parede Vai daí, Roberto O armazinho aqui apoiando o esporte Isso Corrida de bicicleta É verdade E eu tô apostando Numa corrida de bicicleta Eu vou apostar no Fábio Aham Contra tu, Roberto É tu mesmo Aposta de tu mesmo Viu? Quanto que é a aposta? Quinhentos Quinhentos reais? É E eu vou de que? Cadê minha bicicleta? Aqui, ó Eu vou Me dá logo o dinheiro Da aposta Me dá Só tem o celular aqui Pode ser o celular Valendo Valendo Tá errado Peraí, irmão Tá errado isso O Fábio ganhou Me dá o dinheiro Me dá o dinheiro Eu já dei o celular Não, eu quero é o dinheiro também Não tem mais nada não Tu perdeu duas vezes